Paraíso das saias brinçadas, hein gente? Olha cada saia linda! Quanto tá essas midi com cinto? 60, 50 Baixa de 60 As lisas 50 Olha essa azul A longa é 60 Já chego lá, mostra essa daqui, olha essa estampada Essa é 50? 60 Essa é 60, olha que linda gente Que linda Querida seguidora, assista um pouquinho dos anúncios Aí pra me ajudar, tá? Que eu tô postando muitas coisas lindas pra vocês Então a lisa é 50 A estampada é 60 E a longa lisa 65, faz 60 reais Olha, a feirinha da Confódia No final do vídeo eu mostro o cartão Pra vocês verem o endereço Eu sei que vocês amam Saia plissada Sem cinto Está 35 E de cirrer 55 Com cinto Com cinto E essa estampadinha sem cinto 45 Então 35 a lisa Aí chegando gente Chegando gente Olha essa aqui indiana Que linda Quanto é indiana? Indiana E quais os tamanhos das plissadas? Do P.O.G.G. Do P.O.G.G. Atende ela aí que eu vou mostrando Vou mostrando as outras coisas Olha quanta coisa linda tem aqui Perinha da Concó Já foram embora Já foram embora Então vamos continuar Quanto está essas blusas em do Escolinho? 30 30 reais Plus size Plus size E tem também essa daqui De jacar 45 E as blusas? As blusinhas Estão 100 reais Estão 100 reais 100 reais Já chegando blusa de frio Aqui na feirinha da Concórdia Olha as blusinhas Blue size E cacharrel Quanto é cacharrel? Animal print 20 20 E essas blusinhas princesas? Essa está 40 40 Shortinho está quanto? 50 50 Olha que graça Qual o tamanho? Esse mesmo P.O.G. Do P.O.G. Linho Coisa linda E essas daqui Pérola Romântica? Essa aí Esta 40 40 E esta? 50 Olha gente Coisas lindas aqui Agora eu vou mostrar O cartãozinho dela Você envia também Pelo correio? Envia sim Envia Quem quiser Entrega É só entrar Em contato aqui Tá? Entre em contato Aqui Tem Instagram Tem endereço Não esquece de assistir Um pouquinho dos anúncios Aí Para me ajudar No meu salário Gente Comenta Dê like Vestidos Malha crepe Lureque Tem também De viscolaicra Aqueles longos Queridas seguidoras Assista um pouquinho De anúncios Comente Coraçãozinho Florzinha Qualquer coisa Já me ajuda Para ter engajamento No canal Vestidos lindos Na feirinha Da concórdia 35 reais Apenas Olha só Indo até o GG 35 reais No dinheiro O de lureque 60 reais Tem alguns ali De 30 E os longos 50 reais Vestidos até tamanho 46 Tem uns ali De 70 reais Mais trabalhados Olha só 70 reais Esse aqui Jacar Biscolaicra Esses longos Veste bem Esses longos Vestem bem Olha esse Tie-dye Olha esse Que gracinha Estampadinho Com bolinha Aqueles de 30 Baratinho Aqueles são de Suplex Eu acho É malha crepe Esses daqui Suplex Suplex Aquele que é crepe Aquele é crepe Aquele é suplex E esses são crepe Olha só Esse daqui De 60 reais Sem droga Que está na promoção Olha quantas cores Tem dele Verde Preto Azul claro Esse outro tom De azul Zinza Olha Muitas cores Esse aqui É jatá Manguinha Todos de Manguinha Serinha Dá com pode Cartãozinho Cadê o telefone Telefone Aqui atrás Vestidos Lindíssimos Queridas seguidoras Assista um pouquinho Dos anúncios Que é o meu salário Os anúncios Representa O meu salário Se vocês assistirem Não precisa assistir todos Mas assistir alguns Vestidos Lindíssimos Em viscolaicra Essa senhora Essa senhora Acabou de vestir Esse verde Aqui com cinto Ficou lindo Nela 45 reais Apenas Aquele retinho Também 45 reais Fica muito bem No corpo Tem várias estampas Olha aquele escuro Lá em cima Que lindo Deixa eu dar um zoom Peraí Olha que lindo 45 reais Na feirinha da concórdia No final do vídeo Eu vou mostrar O cartão Os digipir Na faixa De 60 reais E o longo 150 E vai até o G1 O longo Lindos Lindos Né gente Olha esse Esse digipir Coral Que lindo Esse longo Nossa O marinho Muito chique Olha o coral Que lindo Várias cores Olha Esse aqui Todo mundo está gostando Todo mundo pega Está vendo Está uma cor linda Mesmo Uma estampa linda Olha a senhoria Está levando Está levando O GG Desse aqui Porque ele vai Até o GG Desse verde Com cinto Tá Deixa eu mostrar O cartão Feirinha da concórdia Já viu o tecido Eu estava achando Que é viscolaicra Por aí Desculpa É viscolaicra mesmo É viscolaicra Telefone Endereço Instagram Olha ele tem glitter Deixa eu ver Se eu consigo Está vendo Brilho Tem glitter Mas tem Sem glitter Também Olha Comente Comente Coraçãozinho Florzinho O que vocês quiserem Já me ajuda A ter engajamento No Youtube Mais moda plus size Para vocês Olha só Que lindo Que lindo Até qual tamanho Você tem GG e extra GG e extra Olha que lindo Esse top Qual que é o tecido Dele Suplex Suplex 30 reais E o shortinho Com bolso Babadinho 35 Olha esse shortinho Short size Esse está quanto Esse amarelinho 40 40 Esse também é 30 25 O tecido é diferente Esse já é uma malha canelada Olha só O shortinho Com babadinho No estampado Coisa mais linda É o mesmo Desse verde O mesmo O mesmo preço Agora o xadrezinho 25 Você falou 25 O macacão verde Maravilhoso Olha aqui O macacão 90 reais A linha oferta O vestido 30 e 25 Reais atacado Mas que macacão lindo Vou até dar um zoom Olha o macacão Que lindo De 90 reais Olha como o vestido Bem Mas eu amei Essa composição Aqui Olha De top Com short A cliente já está comprando Não estou mostrando Não estou mostrando Não Só estou falando Que a cliente está comprando Estou mostrando Não O pessoal tem medo De aparecer Olha Que linda Essa pantalona Também Um tecido Tipo suplex Olha que lindo Tudo lindo A pantalona A pantalona está Quanto Moço 55 Olha essa bermuda Não vou perguntar mais o preço Porque eu não quero perturbar ele Mas vocês já viram Que os preços São ótimos E as peças São lindas Aqui no shopping Da Juta Queridas seguidoras Não esquece de assistir Um pouquinho de anúncio Para me ajudar Comente Nem que seja uma florzinha Ou coraçãozinho Já dá engajamento Para o YouTube Agora mais do que nunca Eu preciso que assistem Anúncios Bota para o Size Aqui no shopping Da Juta Queridas seguidoras Assista aí Os anúncios Comente Coraçãozinho Lindo Estrelinha Qualquer coisa Para me ajudar Olha só Que linda As roupas Dessa loja Plus Size Aqui no shopping Da Juta Você tem Quais tamanhos Do Até os 50 Olha que lindo Tem modelos Até os 54 Por exemplo Aquele macacão Não é macacão É tipo um macacão Porque é o vestidinho Com shorts por baixo Está 90 reais Esse vai até qual tamanho Olha ele aqui Olha ele aqui Tem o shortinho Gente Tem no branco Ah é a Carol Acabou de passar a Carol Ele vai até qual tamanho 52 né Olha gente Cada roupa linda Que tem aqui No Plus Size Olha que lindas Olha 90 reais Ai que lindo gente Ai está tudo lindo Olha aquele macaquinho ali 60 reais Esse short saia de bolinha Esse short saia de bolinha Está 30 E esse daqui Está 50 Por quê? Porque esse daqui Ele é short saia Mas é saia atrás também Esse daqui É short saia É saia na frente E atrás é tipo esse aqui E atrás é tipo esse aqui Shortinho Então ele é 35 Mas olha gente Cada roupa linda Aqui eu já vou mostrar o cartão Olha que lindo Esse aqui que a modelo Acabou de mostrar lá Olha está mostrando agora Ah mas ela tinha mostrado de onça Agora já saiu Que é esse Em malha crepe Tá Ó shortinho Fofo Os cropped 20 reais Esses valores São no atacado Aí para mais informações Vocês entrem no No whatsapp Perguntam Olha só que lindo O cropped na modelo Olha que lindo Esse é esse macaquinho Olha lá Olha lá o macaquinho Olha como fica lindo O macaquinho onça Esse aqui olha Que ele está Quanto mesmo? 60 60 90 é só aquele ali mesmo Poxa Olha que lindo Tudo lindo Hein gente Shopping da Juta Shopping da Mulher Brasileira Muitas lojas Vox com tamanhos grandes Está aqui Endereço Telefone Você tem Instagram? Tem Esse nome da frente Eu sigo Uhum Ó Instagram Esse aqui tá gente Entra lá Que vocês vão ver Essas modelos aqui Lindas Tá E pode fazer seu pedido Não esquece gente De me ajudar aí Assistindo um pouquinho De anúncios Comentando Comentando Coraçãozinho Florzinha Se você não souber O que comentar Só põe uma florzinha lá Que já Seguidoras Assistam um pouco De anúncios Para me pagar Para pagar meus boletos Em 2023 E essa loja Moda plus size Aqui no Shopping da Juta Qualquer um R$ 75,00 no atacado Se você pegar no varejo Tem um pequeno acréscimo Olha Esse modelinho Aqui R$ 75,00 Deixa eu perguntar Quantas peças Quantas peças São no atacado Quatro Quatro peças Variadas No atacado Olha Esse aqui É a blusinha Botuadinha Com short saia Tamanho 52 Tá O tamanho É 52 Ou vão até o 52 Do 48 ao 52 Tá Obrigada É do 48 ao 52 Olha esse vestidinho Gente Um modelinho Que normalmente Só se vê em magrinhas Com essa partezinha Aqui Olha Vazada Um ombro só Manga bufante E lurex Muito gracinha Esse branquinho Todo fofo Com aztecs Olha Que gracinha Olha esse pretinho Dá licença um pouquinho Pretinho Todo fofinho Com manga Em tule Esse também é com manga em tule Esse aqui Olha Short saia Também é macaquinho O branco O preto O macaquinho Olha o vermelhinho Que graça Do 48 ao 52 Qualquer um 75 reais Aqui no shopping Da Juta Olha Esse Tem esse detalhe Esse aqui Veste bem Olha só Olha a parte de trás E o cartãozinho Gente Compartilha Comenta Dê like Para me ajudar Shopping da Juta Plus size Queridas seguidoras Assista um pouco Dos anúncios Para me ajudar A pagar meus boletos Agora em fevereiro Gente Gente Essa blusinha É tamanho GG Tamanho único Apenas 15 reais E o short também Apenas 15 reais Olha a diquinha Olha a diquinha boa Olha que graça As blusinhas De 15 reais E shorts Esse macaquinho Está 50 reais Aqui tamanhos Plus size G1 G2 G3 Esse daqui Olha esse Que lindo Com bojo Alcinha Amarrado No pescoço 45 reais E o vestidinho O último ali Apenas 25 reais Na oferta Olha Esse aqui Arflor O vestidinho Da oferta 25 Em linho Linho não É Viscolinho Esse de 50 reais Com essa manga Botões forrados 50 reais É o macaquinho Em Dunar Arflor Gente Matou Essa blusinha Está muito linda Olha que linda Tem cores Por apenas 15 reais Os macaquinhos Aqui Esse aqui Azul Ele não é Para o size Ele está 45 reais Esses dois Aqui não São para o size O vestido Longo roxo 60 reais Os vestidos De guipi Estão na faixa De 55 reais Aquelas blusinhas Também é 15 Tudo 15 Muito fofo Olha a amarelinha Ai Mas essa verde Está muito linda Hein Gente Apenas 15 reais Eu achei muito baratinha Olha a coisa mais linda E tem amarela Tem várias cores Olha quantas cores Os macaquinhos Todos Tem muitas cores Agora cartãozinho Telefone Endereço Queridas seguidoras Queridas seguidoras Não esqueçam de assistir Alguns anúncios Para me ajudar A ter renda A pagar meus boletos Moda plus size Linda 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 Aqui no shopping Linda Juta Queridas seguidoras Assistam um pouquinho Nos anúncios Não precisa ser todos Mas assistindo um pouquinho Já me ajuda Olha no G1 e G2 Esse conjunto Com shorts Com bolso Com passador Com alcinha Eu amo Eu tenho muito Esses conjuntinhos E aqui encontrei Até o G4 G1, G2, G3 e G4 50 reais Em crepinho As de freitas Aqui Tá lindo demais E os macaquinhos Também No G1 Tá Vestindo 48, 50 50 reais Essas três peças Saem a 50 reais No atacado Aí vai ter saias Olha só Olha que saias legais No G1, G2 e G3 Em moletinho Conjuntos em moletinho Vestido em moletinho E tem um vestido Coquinha Vai ter cores Tamanho grande Esses eu não perguntei O preço Saia de lurex Já vou mostrar O telefone Deixa eu perguntar Moço Quanto tá aquelas saias De moletinho 40 E o conjunto 60 40 e 60 Olha aqui tem mais Aqui é macaquinho Tá quanto né Tá quanto 40 Olha muita variedade A promoção ali Muita variedade Esses pipoquinha Duna pipoquinha Tá quanto 50 É o mesmo que tá ali No manequim né 50 Olha os conjuntos De 50 reais Que vai até O G4 Ó mais de freitas Ali mostrando Modelando Muitas As cores Mostrar o cartão Quer dizer Seguidoras Comente aí Dê coraçãozinho Like Você pode comentar Só com uma florzinha Coraçãozinho Já me ajuda Instagram Telefone Endereço Shopping da Juta Tchau 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 Obrigado.